Denise Dias mostra o que que tá fazendo pra conquistar o bumbum igual de Graciane Barbosa. Será que ela consegue? O TV Fama acompanhou uma aula de polidance com Denise Dias e descobriu que há sete meses a modelo mudou radicalmente seu corpo. Ela é atriz, ela é madrinha de bateria do Carnaval do Rio de Janeiro na Tuiuti e também dançarina de polidance. Aqui ao meu lado, Denise Dias. Meu Deus do céu, olha só que corpão. É o polidance que fez tudo isso? Ai, também. Tudo junto, né? Academia, polidance. O poli pra mim tá sendo uma grande ajuda, assim, né? Em construir um corpo bacana porque a gente trabalha muito o abdômen, né? Trabalha o corpo todo, os braços, as costas. Eu tô amando. Qual são os benefícios que o polidance trouxe pro seu corpo? Olha, um abdômen mais definido, né? Braços, as costas, porque eu não tenho muita paciência pra treinar isso na academia, né? Flexibilidade. Eu amo a feminilidade que o polidance dá. Porque você sabe que a gente treina na academia e a gente acaba ficando com aquela pegada muito bruta. E o polidance me tira bastante isso. Eu me sinto com mais leveza, com mais feminilidade. E é claro que pra mulher, psicologicamente é muito bom. Graziane Barbosa virou referência no mundo fitness e quando aderiu ao polidance, mostrou que seria possível alinhar a academia com a dança. Será que Denise se inspirou na Musa Fitness? Uma das mais famosas dançarinas aí de polidance nesse segmento, não tem como falar, é a Graciane Barbosa. Que além de mandar muito bem no polidance, ela é muito definida. É um exemplo da área fitness. Você tem ela como referência no polidance? Olha, eu tenho a Graela uma referência em tudo que ela faz, assim, porque ela é muito determinada, muito esforçada. Eu também sou muito assim. E eu me identifico com pessoas assim, até fiz uma participação no canal da Sabrina Sato no Carnaval. Eu também falei isso dela. São mulheres que se dedicam de verdade ao que elas fazem. Não importa se a pessoa diz que você não tem condições, que o seu biotipo físico não é pra isso. Porque as pessoas acham que às vezes só quem tem corpo de bailarina que pode fazer polidance. E não é isso. Tá aí pra todo mundo, a gente tem que se jogar, tem que se entregar de verdade. E a Gra, além de ser uma simpatia, uma pessoa super humilde, ela é assim. Ela se dedica, se entrega, se joga e tá certa. Eu acho que ela é uma inspiração em tudo. Eu não me inspirei nela pro polidance, né? Eu tenho muita personalidade, assim, se eu... A pessoa que eu admiro pode fazer um determinado tipo de coisa. Se eu não gostar daquilo, eu não faço. Eu faço por mim. Você teria vontade de ganhar numa competição de polidance e competir contra a Graciane Barbosa? Ah, eu acho que não. Nem pensei nisso. Nem sei se ela tem vontade de competir também, né? É... Seriam duas pessoas dedicadas treinando pra competir, você pode ter certeza. Uma dúvida aqui pra gente. Na condição de uma mulher bonita, de uma mulher vistosa, tá namorando? Ai, gente... Isso é uma coisa que eu prefiro deixar em off. Você gostaria de pegar... Você acha que o namorado ia aceitar você dançando polidance? Pra namorar comigo, tem que gostar de estar do lado de uma mulher que chama atenção, né? Que é referência pra outras mulheres. E, com certeza, pra estar do meu lado não pode ter ciúme. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. E, com certeza, pra estar do meu lado não pode ter ciúme.